O Guerreiro limpou, o Diego passa boa bola para o Diego, o Diego preparou, invadiu, bateu na cara, o gol! GOOOOOOOL! O do Flamengo! Diego, 35! Aos 33 do segundo tempo, o Flamengo vai praticamente liquidando a fatura, agora vai virando uma olhada, 4 a 1 para cima da Chape, posição era legal do Diego, ele dominou, encheu o pé mesmo com a marcação do Apodi, para fazer um belo gol, 4 pro Flamengo, 1 para a Chapecoense!